Hoje a gente vai ver o antes e depois das espécies de como treinar o seu dragão. Há pouco mais de dois anos eu fiz um vídeo mais ou menos assim, só que com os personagens humanos da franquia. Mostrando a evolução do Soluço e dos Cavaleiros desde o primeiro filme até a última aparição deles. Então eu tava aqui de boa e pensei, por que não fazer isso também com as espécies né? Afinal elas também mudaram muito ao longo da história. Tanto por conta da animação em si que foi melhorando, mas também porque eles foram amadurecendo. Sim pessoal, os dragões também cresceram junto com seus donos. Então o vídeo de hoje vai ser sobre isso. E espero que gostem e agora vamos começar. Eu separei aqui as espécies principais, até porque elas fazem parte né, da primeira leva de criação. Aí fica mais fácil de analisar né, ver todos os detalhes certinho e bom. Sem ficar enrolando eu vou começar com uma muito conhecida. O Pesadelo Monstruoso, ou melhor o Dente de Anzol. Até porque a gente vai usar ele como base, tá? Por tá sempre presente ali na história. Aí na tela tem algumas imagens dele no primeiro filme, até porque lá foi onde ele teve né, a primeira aparição. Logo de cara eu já acho ele muito bonito, com a cor vermelha, meio alaranjada e esses detalhes em preto. Um ponto importante é o formato do rosto e do corpo. E prestem bastante atenção porque isso vai ser muito importante, eu vou comentar sobre isso daqui a pouco. Mas pra quem não lembra, o Dente de Anzol é um dragão de porte médio e esse visual dele no primeiro filme não aparenta não ser nem um pouco robusto. Muito pelo contrário né, mesmo ele sendo de porte médio parece que o corpo dele não tem volume né, por assim dizer. Ou seja, o que chama atenção nele então é a cor como eu acabei de falar aqui e o corpo né, que vai sofrer sim algumas alterações ao longo da história. Bom, eu acho que todos já conhecem a versão dele no primeiro filme, então agora vamos comparar pra ver como ele ficou no segundo e no terceiro filme. É, de primeira notável o que? O Dente de Anzol ficou com cores mais chamativas né, as cores dele estão bem mais brilhantes. No primeiro filme parecia o que? A cor dele meio fosca né, um vermelho meio apagado, até o laranja do corpo dele era meio apagado né. Então o primeiro ponto é o que? A coloração, o corpo dele ficou bem mais chamativo e inclusive bem mais robusto né, parece que os membros dele ficaram maiores. E um detalhe muito importante, os olhos vibrantes, parece que até o olho né, ganhou mais vida ali. Agora uma coisa que eu queria comentar e nossa, eu acho que todo mundo reparou nisso aqui. O Dente de Anzol ganhou barba cara, já imaginou um dragão com barba assim? É só você olhar debaixo do queixo dele, ele ganhou algumas gavilhas e sim, isso aí é uma das maiores provas de que os dragões também cresceram ao longo do tempo. Lembrando que isso é no segundo filme tá, indo agora pro terceiro, parece que ele manteve os detalhes do segundo, só que... O Dente de Anzol aparenta ter aumentado de tamanho e até o chifre dele aumentou. Eu posso tá falando bobeira, mas olha, só o jeito do melequento segurar já mostra que ele cresceu. Então sim, o aumento do tamanho dele é notável e isso é um detalhe bem legal. Afinal, eu sempre achei a proposta dele muito boa, um dragão que pode se auto incendiar e simplesmente fenomenal. Seguindo com o próximo, eu separei o Banguela, grande Banguela, o maior astro desse universo. E ele, na minha opinião, foi o que mais mudou né, ao longo de toda essa trama. Começando pelo fato da própria modelagem, que foi mudando com o tempo. Aí estão algumas imagens dele também no primeiro filme, pra vocês se lembrarem um pouco. Até porque a própria coloração dele era de um jeito e depois foi mudando. Um detalhe que eu reparei desde a primeira vez que eu assisti é que o Banguela tinha diversas manchas ao longo do corpo. E isso é uma coisa que diferenciava ele, porque ele tinha a coloração preta e as manchas eram meio que cinza, dando uma aparência assim um pouco mais diversificada, na minha opinião né. Só que cara, essas manchas simplesmente sumiram. Agora eu quero que todo mundo repare no formato do rosto dele, que é meio assim triangular né, meio sei lá, é um pouco estranho na verdade. Porque a gente tá acostumado com o formato do rosto dele, por exemplo no segundo filme, que é mais circular, um pouco mais arredondadinho né, por assim dizer. Antes de comparar ele, vamos falar também das cicatrizes. O Banguela era cheio de cicatrizes, porque querendo ou não ele era um dragão de batalha, ele sempre vivia em conflitos né. Eu tenho certeza que ele deve ter passado assim por muita coisa antes de conhecer o soluço. Mas agora vamos ver como ele ficou no segundo e no terceiro filme. Cara, sensacional né, como o Banguela foi evoluindo com o tempo e uma das primeiras coisas que eu reparo é a coloração. Ele certamente ficou mais escuro, já tinha uma coloração preta, mas na continuação ficou ainda mais escuro. E uma coisa, ele não tem manchas, lembra que eu falei que elas iam sumir? Existem algumas hipóteses de que isso foi falha dos produtores, mas na verdade eu acho que não. Porque ele foi evoluindo como eu falei, e essas manchas pode ser que tenham desaparecido com o tempo, ele foi crescendo e elas assim desapareceram do nada. Eu não sei o que vocês acham, mas do primeiro pro segundo a modelagem do Banguela ficou muito superior. É notável isso também lá no terceiro filme, porque ele fica bem mais expressivo. Então isso é uma particularidade interessante do Banguela, que destaca ele da maioria. E pra fechar sobre ele, vamos falar das escamas, o Banguela ficou com escamas aparentes no rosto e no corpo inteiro praticamente. Na verdade ele já tinha essas escamas, só que no terceiro filme, por conta da evolução da animação, as escamas dele ficou refletindo no sol, ficou muito legal. É só olhar essa imagem pessoal, olha como os dois, e os dois não, falei errado, olha como o Banguela reflete a luz do sol. Muito diferente do primeiro filme, que ele ficava de frente pra luz do sol e não refletia praticamente nada. Seguindo com o próximo, eu separei a famosa Batatão, que é uma Gronk, uma espécie que foi a mais subestimada de todas, por conta do porte físico mesmo e do conjunto em si. No primeiro filme eu já achava a espécie diferenciada e com o passar dos filmes é notável pequenas mudanças, pelo menos na questão do visual. Até porque ela tinha uma coloração meio marrom esverdeada, com alguns detalhes em cinza, até um pouco em vermelho. Outro fator também são as pedras e rochas grudadas no corpo dela. É notável também que ela tem poucas expressões, até porque quase não apareceu muito, ela só apareceu, se eu não me engano, naquela cena da arena, né? Quando os cavaleiros estavam treinando com ela, depois quando o Soluço acalmou ela e depois quando ela conheceu perna de peixe e lá na batalha final. Ah sim, poderiam ter dado mais destaque nela e foi o que aconteceu, só que no segundo e lá no terceiro filme. No primeiro meio que eles esqueceram a mão e no segundo eles tentaram compensar. Logo de primeiro a gente já repara o que? Na coloração. A batatão ganhou cores mais vibrantes e fortes, isso é um detalhe que não passa despercebido. Outra coisa são seus detalhes, eles ficam mais aparentes, principalmente as suas escamas. E isso dá pra ver melhor no segundo filme, eu achei isso muito legal. Essa preocupação que os produtores tiveram. A aparência dela, sei lá, ficou mais redondinha, um pouco mais fluida, por assim dizer. Tadinha da batatão né, muita gente ignora ela, mas fazer o que? Ela faz parte do arco principal. Seguindo para o penúltimo agora, temos os hiper arrepiante, ou melhor, vômito e arroto, bafo ou arroto, enfim. Eu vou deixar aí na tela as imagens dele lá no primeiro filme, porque querendo ou não, foi a primeira aparição que eles tiveram. Certamente é notável o que? Muitos detalhes corporais né, detalhes na cor vermelha e azul, por cima da coloração principal, que é esse verde. Um ponto que não pode deixar passar o formato do rosto né, com esse traço mais assustador. Agora vamos ver como foi a evolução dele. Assim como eu já falei nos anteriores, o bafo e arroto também ganham um visual mais fluido né, eu acho que isso é por conta da animação né, porque se todos estão assim, ele deveria ficar também. E ficou né, porém ele perdeu alguns detalhes, principalmente os da cor azul. Parece bobeira né, esses pequenos detalhes, mas é a partir deles que a gente percebe a evolução do dragão. Agora pra fechar com chave de ouro, por que não falar da tempestade? A maior representante da espécie, Nader Mortal. Ela também teve um destaque bem legal na aparência, mudando pequenos fatores, mas que deram toda a diferença. Vamos começar falando da coloração azulada e essas escamas né, que ficam bem aparentes, isso desde o primeiro filme. Desde já é notável também esse formato semelhante a um pássaro, não só o formato, tá, o comportamento também lembra muito. Quem aí lembra daquela cena da arena, onde ela fica pulando por cima dos muros, cara é muito legal. Ela é ótima também, sabe pra quê? Pra analisar como um Nader Mortal age, pelo menos os selvagens né. Eu reparei também detalhes pouco realistas né, não sei se é por causa da época, até porque o filme foi lançado em 2010. Mas eu acho que ela teve assim, poucos detalhes realistas, eu acho que deveriam ter trabalhado melhor nisso. E sim, esse ponto fã dos que melhorou na continuação dos filmes. Então sem enrolar né, que eu sei que vocês querem ver logo, vamos ver como a tempestade ficou. Uou, agora sim né, eu não sei vocês, mas o realismo do segundo e do terceiro filme é algo fenomenal. Aqui podemos notar então escamas super detalhadas, que refletem a luz. De fato ficou mais realista e a tempestade merecia essa prioridade. Bom pessoal, aí estão os 5 principais dragões e toda a jornada visual que eles tiveram. É claro que tem o universo das séries né, se vocês pensam que eu esqueci, não, eu lembrei muito bem tá. Não é à toa que eu até coloquei algumas imagens deles nas séries, pra ficar ainda mais notável a evolução de cada um. Mas certamente eu usei né, os filmes como base. Se você assistiu até aqui, comenta banguela. Uma palavrinha chave que é pra mim saber se você ficou até o final do vídeo. Pessoal, eu vou ficando por aqui. E espero que tenham gostado desse estilo de conteúdo. Se você gostou já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma novidade. Aproveita e me segue lá no Instagram, o arroba vai tá aí na tela agora. Temos também novidades, agora o canal tem uma página oficial lá no Facebook. Sim, vamos expandir cada vez mais a nossa comunidade. E o link vai tá aqui na descrição tá. Juntamente com o link do Seja Membro, pra você que quer apoiar o canal e se tornar um membro Fúria. Tendo acesso a diversos benefícios, enfim. Juntamente também com o meu servidor lá no Discord. Muito obrigado por chegar até aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Ó, se você se tornar um membro Fúria, seu nome vai aparecer no final de todos os vídeos. Olha que legal. Agora é sério pessoal, até a próxima. Falou!